Música Bom, bem? Por um ideário, né? De marca, característica do partido Uma certa proporção entre Na questão da regulamentação daqueles instrumentos Então essa é a que antecede todas as outras Então temos aí Absoluta sintonia entre O que o senhor está... A 120, digamos, apoia determinados pontos Até para dar início, né? Eu não desconheço Alguns avanços Eu não tenho essa visão de... Presente O cara vai sujomelar Oi, por favor, obrigado Não, não Tira a porta ali Ahecio Tira a porta ali com ele lá Tira lá com ele Oi Tira lá com ele Isso aqui na verdade E é bem, mas ela é bem Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.